Ninguém rouba na minha favela Ninguém mata na minha favela Interessante, ele toma pra ele Essa posição de tirano Na favela, alguém que vai colocar uma ordem Mas interessante, porque ele Fala coisas que assim Ele não tá totalmente errado De certo modo, parece que ele seja um traficante Ele é um cara que prega a segurança Na favela, ninguém mata na favela Ele prega também O seguro das lojas Ninguém assalta na favela Do Zé Pequeno, então é interessante Como que é uma sociedade que é um paralelo Ela se reorganiza, ela se reestrutura